O ministro venezuelano de Comunicação e Informação, Ernesto Villegas, afirmou quarta-feira que os familiares de Hugo Chaves agradeceram de Havana as manifestações de solidariedade pelo presidente da Venezuela. O estado de saúde do líder é estável, dois dias depois de uma operação para retirada de um câncer, mas vai exigir paciência. Após a cirurgia delicada, Chaves se encontra num processo pós-operatório igualmente complexo. Confiamos na força física e espiritual do comandante e no tratamento. Neste momento, os boletins médicos indicam que ele está em condições estáveis em seu processo evolutivo. Mais cedo, o vice-presidente venezuelano, Nicolás Maduro, também admitiu que Chaves terá uma dura etapa pela frente e pediu que o povo esteja preparado. O presidente da Venezuela, de 58 anos, foi submetido à quarta intervenção cirúrgica contra um câncer desde 2011. Reeleito em outubro para um terceiro mandato consecutivo, ele, que nunca revelou a localização do tumor, deveria tomar posse em 10 de janeiro.